No terminal, suas presenças. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovado e solicita a subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências ao filho do Sr. Ricardo Alexandre Nogueira Miranda, subsecretário de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Estado de Governo, publicado no Diário Legislativo, 26 de julho de 2019, prestando informações relativas ao requerimento nº 455 de 2019 dessa comissão, solicito ao Márcio, nosso assessor, que disponibilize cópia dos ofícios à deputada e aos deputados da comissão. O ofício do Sr. Ronaldo Gusmão, presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros, parabenizando essa comissão pela realização do evento no Salão Nobre dessa Casa, no dia 14 de agosto, informando que foi entregue ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Sr. Marco Aurélio Barcelos, o Plano de Desenvolvimento de Sistemas Integrados, Solução sobre Trilhos, programa Minas de Volta aos Trilhos. Da mesma maneira, peço a distribuição de cópia desse ofício da Sociedade Mineira de Engenheiros à deputada Marília, à deputada Coronel Rick e aos demais deputados da comissão. O ofício do Sr. Lúcio Fernando Bosch, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, solicitando uma audiência pública dessa comissão, na sede do CREA-MG, com a finalidade de debater os trabalhos e projetos de revitalização do sistema ferroviário no Estado de Minas Gerais. Solicito o encaminhamento também à deputada Marília, deputada Coronel Rick e aos demais deputados da comissão. Passe a terceira fase do Hora do Dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa, requerimentos dos deputados Noraldinho Júnior, João Leite, sejam encaminhados para a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, para a Câmara Municipal de Juiz de Fora, para a Promotoria de Justiça em Juiz de Fora, para a Polícia Militar em Juiz de Fora, para a Polícia Civil em Juiz de Fora, para a ONG TREM em Juiz de Fora, e para a Superintendência Ferroviária da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, as notas taquigráficas da oitava reunião extraordinária dessa comissão, que debateu o transporte ferroviário em Juiz de Fora, requer que ainda sejam encaminhadas as notas taquigráficas para o Ministério da Infraestrutura e Logística. Sejam encaminhadas à Câmara Municipal de Juiz de Fora sugestão para a criação de uma comissão especial de acompanhamento do processo de prorrogação da concessão contratual da malha ferroviária da MRS Logística, sugerindo ainda que essa comissão, em conjunto com a Prefeitura Municipal e, como Ministério Público de Meio Ambiente, elabore proposta para o Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais no âmbito da região de Juiz de Fora. Sejam encaminhadas para a Agência Nacional de Transportes, DRS, NTT, as notas taquigráficas da oitava reunião extraordinária dessa comissão, realizada no município de Juiz de Fora, solicitando ainda providências para que o seu conteúdo seja anexado aos estudos para a prorrogação do prazo de vigência contratual da concessionária MRS. Sejam encaminhadas para a MRS Logística as notas taquigráficas da oitava reunião extraordinária dessa comissão, realizada no município de Juiz de Fora, solicitando as providências para que as sugestões e apontamentos de problemas na operação da linha ferroviária na região sejam acatadas e solucionadas. Seja encaminhada a MRS Logística em Juiz de Fora, pedido de providência para que seja melhorada a iluminação na ponte de ferro na Avenida Rivelli, no município, bem como seja reforçada a guarda ferroviária na linha ferroviária nos bairros Poço Rico e Santa Tereza, visando a evitar acidentes envolvendo pedestres. Seja encaminhada ao promotor de justiça, Alex Fernandes Santiago, sugestão para elaboração de termos de acordo entre MRS Logística, a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias da Assembleia Legislativa e a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, por meio do qual deverão constar acordos de compromisso de investimentos da MRS Logística com recursos próprios, fora dos recursos provenientes da prorrogação da concessão, descritos abaixo. Um, a manutenção do centro de operação na cidade Juiz de Fora, durante todo o período de concessão renovada. Importante dizer que a operação toda da MRS, a sede está em Juiz de Fora, então, a solicitação é para permanência em Juiz de Fora. Dois, instalação e manutenção pela MRS Logística de um sistema de vídeo monitoramento das passarelas da empresa nas vias Juiz de Fora, bem como nas passagens de nível da malha. Malha Ferroviária Local, compartilhando as imagens com o projeto Olho Vivo da Polícia Militar de Minas Gerais. Três, patrocínio pela MRS Logística de estudo de viabilidade do compartilhamento das linhas de fora para o transporte de cargas concomitante ao de passageiros. Quatro, elaboração por meio de recurso da MRS Logística de projeto de revitalização das margens do Rio Paraibuna, contendo ciclovia, pista de caminhada, espaço de convivência com bicicletário e equipamentos de ginástica, que, imediatamente após a conclusão dos estudos, a prorrogação da concessão, a empresa se comprometa a arcar com a execução dos projetos. Cinco, credenciamento da MRS Logística de uma clínica veterinária para o atendimento a animais que, porventura, se acidentem na malha ferroviária. Seis, requer, por fim, que seja realçado que as demandas elencadas no acordo em apreço não interfiram e sejam consideradas adicionais às que serão assumidas pela MRS Logística por força da renovação da concessão junto à NTT. Requerimentos, solicito que a deputada Marília e o deputado Coronel Henrique também assinem, também assinem esses de juiz de fora, apoiando os requerimentos de juiz de fora. Outro requerimento, a deputada e o deputado subscrevem, requer, a vossa excelência, os termos regimentais, seja realizada visita dessa comissão ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, CREA, para apresentar um relato do andamento dos trabalhos dessa comissão. O deputado e o deputado subscrevem, requer, a vossa excelência, os termos regimentais, seja realizada visita dessa comissão à Sociedade Mineira de Engenheiros para apresentar um relato do andamento dos trabalhos dessa comissão. Seja realizada audiência pública dessa comissão na Sociedade Mineira de Engenheiros para apresentar um relato do andamento dos trabalhos dessa comissão. Seja realizada audiência dessa comissão no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia para apresentar um relato do andamento dos trabalhos dessa comissão. A deputada e o deputado, quem subscreve, requer, a vossa excelência, os termos artigo 100, quinto do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater os estudos realizados pela Agência Metropolitana para o desenvolvimento do transporte ferroviário na região metropolitana de Belo Horizonte. Com a palavra, para encaminhar a votação desse projeto, deputada Marília Campos. Eu não sei se agora, presidente, mas se foi inoportuno. Eu queria sugerir, porque tem uma quantidade muito grande de pedidos de audiência. Por exemplo, esse aqui, para a Agência Metropolitana, nós poderíamos colocar essa na audiência do CREA, para que a gente não se perdesse em tantas audiências e pudesse condensar mais, para a gente aproveitar melhor. Muito bem. Eu penso, talvez, na própria audiência ordinária da comissão, na quinta-feira, 14 e 15, que a gente fizesse essa audiência. Por último, o deputado e o deputado que subscrevem requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, 3A do regimento interno, seja encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte do Adenite, pide de providência para que sejam suspensas novas tentativas visando a doação de três ferroviários ativados para municípios, tendo em vista os esforços do Estado de Minas Gerais, para retomar do funcionamento destas ferrovias. Queria incluir, em um dos requerimentos, o Dr. Gustavo está aí, que também encaminhássemos as notas taquilográficas ao Tribunal de Contas da União. Em última apreciação, é o Tribunal de Contas da União que aprova a antecipação da renovação das concessões ferroviárias. Estão em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Se a deputada Marília Campos, o deputado Coronel Henrique, estiver de acordo, eu estou de acordo. Se estão de acordo, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Indago aos deputados, se ainda desejam fazer uso da palavra. Deputada Marília, quero agradecer a presença, deputada e do deputado. Está cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença da parlamentar e do parlamentar. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.